Um piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate. A Caçada ao Tigre. É com você, Al. Pula, pula e pula, pula. Perdeu três damas. Sua vez, Bob. Pula, 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 pula. Perdeu, Al. Vamos jogar de novo? Adoraria. Só que nós comemos todas as peças. Mensagem! Mensagem! Eu tenho uma mensagem para o tigre. Eu tenho uma mensagem para o tigre. O quê? Uma mensagem para nós? O que é? O torneio dos grandes tigres guerreiros vai ocorrer na Ilha da Pedra Solar. Você ouviu o que ele disse, Júnior? Nós não podemos perder isso. Miguel, pode ir se eu morresse? Não, é só para tigres. Me deu triste agora. Desculpa, Miguel. Mandaremos notícias. Sigam-me. Adeus, amigos. Vamos voltar logo. Até mais, tigres. Que ótima ideia esse torneio dos grandes tigres guerreiros. Podemos discutir nossas técnicas de luta e, acima de tudo, as três maiores virtudes dos tigres. Um tigre é imprevisível e muito inteligente. Um tigre nunca desiste. Isso é verdade. Listras também são importantes. Aqui estamos, Jolin. Essa é a Ilha da Pedra Solar. Foi uma bela caminhada. Aquelas pedras brilhantes parecem chiques. Muito impressionante. Sigam-me. Nós estamos quase lá. Olá. Tem alguém aí? Nós viemos para o torneio dos tigres guerreiros. Só para tigres. Muito bem. Ele caiu na nossa armadilha. Nossos maiores inimigos? Exato, grande tigre. Atraímos você para longe dos seus amigos para organizar uma especial caça ao tigre. Aquele que derrotar você primeiro será croado o mais malvado vilão da floresta. Não se preocupe, Júnior. Enquanto estivermos juntos, nada vai acontecer. Nós sempre vamos cuidar um do outro. Prepare-se para ser caçado por Vladimir e seu enxame de famintas formigas vermelhas. Melina com sua última invenção maligna. O canhão de resina. O terrível Doom com seu olhar hipnótico. A rainha dos explosivos, Espoleta. E, é claro, eu mesmo, Capitão Cowette. E um grande furaco. Excedente, filho. Essa armadilha vai nos dar a oportunidade de treinar. Vamos chutar os traseiros deles sem a ajuda dos amigos. Então, vocês vêm ou não vêm? Não. Você tem meia hora de vantagem. E depois, a caçada vai começar. Meia hora? Sim, tigre guerreiro. Meia hora e nenhum minuto a mais. Meia hora? Vamos ficar entediados. Não, 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 não. O negócio é o seguinte. Júnior e eu nos escondemos. Vocês contam até cem e começamos a caçada. Vamos derrotar vocês bem rapidinho. E vamos para casa. Tudo bem? Tchau. Tudo bem. Até mais. Posso contar? Posso contar, Capitão? Júnior, lembra o que eu te ensinei? Um tigre deve ser imprevisível, inteligente e nunca deve, nunca, nunca, desistir. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove e cem. Que a caçada ao tigre comece agora! Onde se esconderam, tigres? Vocês não têm a menor chance contra meu canhão de resina. E você, faça o detector de movimento. Eles não estão ali. 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 Estão ali. Estão ali. Estão ali. Eles não 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 estão ali. Não é possível, é? Não poderiam simplesmente voar. Esconde, esconde. Eles estão ali. Banzai! Ser sempre imprevisível, Júnior. Bom, vamos lá. Vocês estão presos aí. Tchau, tchau. Vão explodir vocês. Temos que dar um jeito de chegar nela. Júnior, a bomba. Muito bem, filho. Como eu te disse, um tigre tem que ser inteligente. A caçada chegou ao fim. Vocês estão encurralados graças ao meu formidável exército. Se se mexerem, serão devorados por minhas formigas vermelhas. Como conseguiu que obedecessem? Capturou a rainha delas ou é algum tipo de truque de química? Não. Eu treinei todas as formigas, uma por uma. E levou um tempo ao mesmo. Mas agora elas me obedecem e me fazem invencível. Agora ataque minhas pequenas Verônica, Natasha, Manuela, Cíntia, Ana, Sara, Belinda, Camélia, Bertha, Edna, Kenza, Helena, Olga, Júnior, Quando enfrenta um inimigo tão numeroso, como é que um tigre guerreiro reage, Júnior? O tigre comeu sua língua, filho. Vá nelas de frente. Isso ajuda. Elas são apenas porrigas. Vamos lá, filho. Banzai! Oh, não! Não, Verônica, Natasha, Manuela, Cíntia, Ana, Sara, Belinda, estavam unidas. Vamos, vamos. Não podemos ficar cansados agora. Um tigre nunca desiste, Júnior. Vingança! Deveriam ter lutado melhor Verônica, Natasha, Manuela, Cíntia, Sara, Melinda, Camélia, Bertha, Cala a boca, eu, hein? Ai! Derrotaram Espoleta, Melinda e Vladimir muito facilmente. São adversários mais fortes do que imaginávamos. Me pergunto se essa caçada ao tigre foi uma boa ideia em primeiro lugar. Agora, agora, meus amigos, vamos encarar a verdade. Em uma luta justa, não teríamos nenhuma chance contra o grande tigre guerreiro. Mas se forem capazes de distrair o morrisse, eu cuido do Júnior. E por que deveríamos criar uma distração? Porque vocês dois olharam nos meus olhos. Olharam nos meus olhos. Olharam nos meus olhos. Olharam nos meus olhos. E agora vocês dois são meus escravos. Somos seus escravos. Júnior, você cuida daquele. Olá, pequeno tigre. Olhe dentro dos meus olhos, nos meus olhos, nos meus olhos. Agora você é um escravo sobre o meu peito. Júnior, uma ajudinha aqui. Júnior. Ah, você está aí. Júnior, o que foi? Oh, não. Minhas listras. Eu achei a fraqueza do grande tigre guerreiro. A água apaga suas listras. E sem listras, um tigre não é mais um tigre, é? Vamos lá, pequenino. Continue espirrando. Você é um tigre, meu filho. Combata o feitiço. É isso aí. A caçada acabou. Eu tirei as listras do grande tigre guerreiro e coloquei seu filho sob o meu poder. Quando o assunto é maldade, eu sou o mais malvado em toda a floresta. Você não consegue colocar o Júnior sob o seu poder. Ele pertence ao meu mundo. Nós cuidamos um do outro, não é mesmo, filho? Nós cuidamos um do outro. Cuidamos um do outro. Um tigre tem que ser sempre imprevisível. Um tigre tem que ser inteligente. Eu vou embaralhar eles como um quebra-cabeças. Ah, tome cuidado. Vai explodir. Um tigre nunca desiste. E agora que minhas listras voltaram, cuidado com a fúria do grande tigre guerreiro. Eu peguei. Não, não. Fique em mão, que eu sei com o que tu. Keyla, proteja-me! Eu queria dizer ao ser mais malvado que nós somos bem iguais. Obrigado pelas listras, filho. Elas estão chiques. Acho que vou continuar com elas. Chamativas demais? Ah, você pode estar certo. Tudo bem, eu vou pintar elas quando voltarmos. Mas mal posso esperar pra ver a cara dos outros. Direção, Una Lúcia Menezes. Tradução, Adriana Brun. Com as vozes de Marco Ribeiro, Elie Ribeiro, Daniel Miller, Aline Guedes.